É mais fácil você dizer que não queria me amar Tá na cara que você torcia pra não rolar E agora você diz que tá tudo bem Mas pra quem? Pra quem? Fingi que não me quer Mas eu reconheço um bem me quer E é por isso que eu insisto em você Esse silêncio eu conheço Sei que me quer mais que tudo Nesse mundo e em outros mundos Sempre que me olhar vai ser Sempre eu e você Só eu e você Sempre que me tocar vai ser Sempre eu e você Eu e você Fingi que não me quer Mas eu reconheço um bem me quer E é por isso que eu insisto em você Em você Esse silêncio eu conheço Sei que me quer mais que tudo Nesse mundo e em outros mundos Sempre que me tocar vai ser Sempre eu e você Sempre eu e você Só eu e você Esse silêncio eu conheço Sei que me quer mais que tudo Nesse mundo e em outros mundos Sempre que me olhar vai ser Sempre eu e você Sempre eu e você Só eu e você Sempre que me tocar vai ser Sempre eu e você Só eu e você Sempre vai ser eu e você Nesse mundo e em outros mundos Anota aí Eu e você Eu e você